A Polícia Federal divulgou nesta quarta-feira um novo balanço da Operação Resposta Integrada na fronteira entre Brasil e Paraguai. Segundo os agentes, 14 suspeitos foram detidos, sete fuzis, uma pistola e dois coletes balísticos foram apreendidos. Pouco mais de 1 milhão e 200 mil dólares, além de 700 milhões de guaranis e mais de 200 mil reais, também foram apreendidos. A ação foi uma resposta ao assalto a uma transportadora de valores em Cidade de Leste, no Paraguai, na segunda-feira. Cerca de 50 homens armados, em sua maioria brasileiros, invadiram o edifício e levaram uma quantia de 8 milhões de dólares. A ação durou cerca de três horas e assustou a população da cidade na tríplice fronteira com Brasil e Argentina. O crime deixou quatro mortos, um policial paraguaio e três criminosos. Amém.